Primeira parte da música Sassaga Yo, que começa aqui na segunda corda a cada 5, embaixo a cada 7, 8, 5, 7, duas vezes, 8, 5, segunda corda a cada 5, embaixo a cada 7, 8, 5, 7, 3, 5 e 2, que fica assim. Essa segunda e terceira parte começam na segunda corda a cada 2, a cada 4 embaixo, 5, a cada 2, duas vezes a cada 4, 5, 2, em cima duas vezes a cada 2, embaixo a cada 4, 5, 2, duas vezes a cada 4, 5, 2, e aí repete mais uma vez, duas vezes a cada 2 na segunda corda, 4, embaixo, 5, 2, 4, duas vezes, 5, 2, aí em cima toca uma vez na cada 2, embaixo a cada 4, 5, 2, e finaliza aqui na quarta casa, fica assim. Quarta e quinta parte começa aqui na segunda corda a cada 5, embaixo a cada 7, 8, 5, duas vezes a cada 7, 8, 5, em cima duas vezes a cada 5, embaixo a cada 7, embaixo a cada 7, 8, 5, duas vezes a cada 7, 8, 5, em cima uma vez a cada 5, embaixo a cada 7, 8, 5, duas vezes a cada 7, 8, 5, em cima uma vez a cada 5, embaixo a cada 7, 8, 5, e 7, que fica assim. A sexta parte começa aqui na primeira corda a cada 4, 2, e em cima a cada 5, 4, 2, 4, 5, embaixo a cada 4, 7, casa 2, 4, E aí na corda de cima, 2, 4, 5, embaixo a cada 4, 2, em cima a cada 5, 4, 2, 7, 9, 7, 4, que fica assim. Sétima parte, primeira corda a cada 7, 5, em cima a cada 8, 7, 5, 7, 8, embaixo a cada 8, embaixo a cada 7, 5, 3 vezes, 2 vezes a cada 10, aí 7, 5, em cima a cada 8, 7, 5, em cima a cada 8, 7, 5, em cima a cada 7, 5, 5 de novo, 7, que fica assim. Oitava parte, primeira corda a cada 7, 5, em cima a cada 8, 7, 5, 5, 5, 5, 8, 2 vezes a cada 7, 2 vezes a cada 7, embaixo a cada 7, 5, 5, em cima a cada 8, 7, 8, embaixo a cada 5, 10, que fica assim. Nuna parte, primeira corda a cada 7, 5, em cima a cada 7, 5, em cima a cada 8, 7, 5, 7, 8, embaixo a cada 7, 10, 5, 7, aí 8, 7, 5, 7, 7, 8, 10, 12, e 11, que fica assim. Décima parte, primeira corda, casa 3, 2 vezes, 5, 2 vezes, 8, 2 vezes, 7, 2 vezes, 3, 5, em cima a cada 7, 5, 2 vezes, 3, 2 vezes, embaixo a cada 3, 5, 2 vezes, 5, 2 vezes, 5, 2 vezes, 7, 2 vezes, 3, 3 de novo, 5, 3, 5, 8, 12, e 11. Fica assim. 1. Décima primeira parte, 2 vezes, aqui na sexta, a casa da primeira corda, 2 vezes, na casa 8, 2 vezes, 11, 2 vezes, na casa 10, 6, 8, 2 vezes, em cima a casa 8, 2 vezes, na casa 6, Um baixo na casa 6 Duas vezes na casa 8 Duas na 11 Duas na 10 6 6 8 6 5 E finaliza aqui na 6 Fica assim Fica assim